Música Olá minha galera linda, eu sou o Diego Reis, vocalista da banda Capo Né Na segunda de carnaval estaremos no maior bloco de Cametá, o bloco da pera Vamos puxar todos os cantos da Capo Né, o Melodo Pirulito, o Fissura e todos os novos sucessos Vem com a gente Música Agora vem comigo, vem sentir